Opa que hoje promete duas grandes equipes, expectativa de um grande jogo, e você vai acompanhar tudo aqui na EA Sports. Fala galera ligada na EA Sports, falamos do Complexo King Abdullah, Sport City, em Jidá, pertinho, pertinho do Mar Vermelho. Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado o Caio Ribeiro. O jogo aqui vale ponto, na MBS Pro League. Olha, confesso, a melhor expectativa possível, Caioba. E eu espero um futebol bem jogado, disputas limpas, na bola, e acima de tudo, muitos gols. Escalado, confirmado, o time da casa, de olho. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Muita pressão na bola pelo campo todo, forçando o erro do adversário. Geralmente é assim, Caio. E acho que eles não têm que mudar agora. É o que indica a escalação e o que vem dando certo na equipe. Não, 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 não. Se segura a segurança. Apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa. E na expectativa pra que seja um grande jogo. E o time vai descendo. Fabinho. Esse é o jogo de paciência. Eles estão procurando espaço na defesa, tocando de pé em pé. A bola não passa por ele. Eu vou ficar de olho no Benzema, Caio Ribeiro. Quero te ouvir. Destaque pra ele. Tem um faro de gol, Vilani. Define as jogadas com muita qualidade. Se bobear, é caixa. Qualquer cochilo da defesa pode custar caro. Se tem campo, ele carrega. Recupera a bola na área. Aí, a chapa esquenta. Cristiano Ronaldo. Pra fazer, pra passar na frente. Manel. Defendeu o goleiro a queima-roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani, defesa de puro reflexo. Lá vem o escanteio na área. Defendeu o espetacular do puro tempo de reação. Ele salva, não passa nem Wi-Fi. Inacreditável, Vilani. Tá fechando o gol. Preferiu não cruzar. Ele toca pra trás. Bola curta. Desvia a zaga. Fecha o cruzamento. Arremesso lateral confirmado. Eles recuperam a posse da bola. Fofana. Gol! De voler! Lindo chute. Manda pro fundo do gol. O gol começa com esse cochilo daí. Bateram a carteira dele e fizeram o gol. Coisa de juvenil, Vilani. E aí? Eu confio. Placar 1 a 0. Fofana. Mané recebe. Não vale, não vale, não vale. Impedimento marcado, mas por muito pouco. É, pra quem achava que ia passar batido, olha só. Veio o cartão amarelo. Corta a zaga. Mata o ataque. Olha como a teia de aranha vai se formando na marcação alta. Fofana. Conan. O time toca, quem tem a bola. Duas, três opções pra passe. Eles vão de pé em pé. Fabinho. Teremos apenas mais um minutinho pra bola rolar. Bola por cima, boa visão. Gol! Karim Benzema. Mais uma vez decidindo no ataque. Aproveita a chance. Tá aí o apito final. do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Me fala sobre o primeiro tempo do Benzema, amigo. Eu gostei. E você? Tá com moral, né? Fez o gol de empate pouco antes do intervalo. E mudou a cara do jogo pro segundo tempo. Apita o árbitro. Começa o jogo. Vamos testa. Tudo pronto. bola em jogo pra você ligado na EA Sports. Vamos ver o que vem por aí. Tudo igual até agora. Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão para. Essa é até videogame. vai avançando bem. Bola cruzada pro Cristiano Ronaldo. Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Igor Coronado. Bola pro Benzema. Bom corte. Leu bem o lance. Conan. Mané. Grosovic. Desarma. Mata o ataque. Cruzamento no meio da Muvuca. Atento no lance. Faz a defesa. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Cristiano Ronaldo. Bate na área. E recuperou no ataque. Novo escanteio. Bate CR7. Manda na área. Vai pro gol. A bola não passa por ele. Defende o goleiro. Mergulha e fecha o gol. Escanteio importante. Jogo empatado. Escanteio cobrado. Na área. Boa cabeçada. Boa cabeçada. Passa perto mesmo. Pressionado. Ele subiu. Boa. 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 Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe A EA Sports ao vivo em forma 30 passados Segundo Benzema dá pra bater Gol Um segundo no jogo Tá bem demais O time achou esse gol enquanto era dominado Em um momento difícil do jogo Vamos ver se agora a postura em campo muda Vamos pro jogo, tem mais bola pra rolar Fim de partida dramática Estão na frente, mas não pode bobear, quero ver Lá no canto alto à esquerda, você observa Faltam 10 minutos pra acabar o jogo Jogada limpa na bola Arbitragem da lei da vantagem, segue o jogo Conan Agora com Mané O tempo passa a torcida brasileira, diria Fiore e Giliotti Tentam o empate na insistência Confirmado, mais dois minutinhos pra bola rolar Protege, tem marcação Tá aí O apito final, fim de papo E três pontos em casa Pra comemorar Em campeonatos por pontos corridos É sempre importante você continuar vencendo E foi o que o time conseguiu hoje O placar apertado Mostra a dificuldade do jogo Karim Benzema E a atuação do francês, Caio Como é que foi? Ele fez o que a gente espera dele Uma grande partida, Vilani Marcou dois gols e foi o protagonista na vitória do time Quero ver Apito ao árbitro Começa o jogo A bola começa a rolar Você é o nosso convidado Mané Mané Se inscreva no canal.